Bom, ninguém perguntou, né? Mas eu vou gravar um vídeo agora falando dos meus pentes. Que coisa mais interessante, né? Vocês devem estar se perguntando, né? Nossa, como é que ele tem tantos pentes, né? Que coisa incrível, que coisa maravilhosa, né? Então, como é que ele chegou nesse ponto, né? De ter um, dois, três, quatro, cinco, seis pentes. Nossa, que incrível, né? Que coisa fantástica. Então, eu vou começar por esse aqui, né? Ele é preto, ele tem as sardas, não é sardas que chama serras mais finas, né? Mais apertadas, né? Ele é bom pra essa parte aqui do cabelo, né? Nossa, que interessante, né? E eu achei isso aqui no banco do carro da mãe, só que não é do pai, e eu não sei de quem que é, então apareceu pra mim. Temos esse outro aqui, ele tem essa partezinha aqui, diferente, né? Nossa, incrível. Ele tem as sardas um pouco maiores, né? Mais separadas e tal. Ele é melhor pra essa parte de trás aqui do cabelo, né? Nossa, que coisa incrível, né? Fascinante. Da marca Condor. Pra quem quiser comprar aí, marca Condor, né? Não percam. Tenho também, né? Pra finalizar, né? Porque eu não quero falar de todos eles, porque senão o vídeo daria duas horas de vídeo, né? Não tenho todo esse tempo pra falar de todos os meus pentes. Tem esse aqui, ele é um pouquinho diferente do primeiro que eu mostrei pra vocês, né? E é um pouco parecido com o segundo, né? É uma espécie de síntese entre os dois primeiros, né? Então ele tem um pouquinho dessa coisa aqui pra segurar, ele é bom pra essa parte do lado aqui do cabelo, né? Nossa, fascinante, né? Incrível, né? O que seria da minha vida sem esses pentes, né? Então, por hoje é só, pessoal. É isso aí. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, o joinha, assinar, ativar sininho e tudo mais. Valeu. Forte abraço.